Restaurantes, aliás, Minas Gerais inteira, não é isso não, meu filho, é porque Minas Gerais inteira fica ligada na Altarosa Esporte na hora do almoço, né? Todos os bares e restaurantes, você que tá almoçando aí agora, lembra de mim, entendeu? Não é isso, é porque o cara do bar gosta de mim e manda um tiragosto. Não, é porque um filisquinho, né? Final de semana chegando. Filisquinho. Não. Tira isso daí, vamos trabalhar, vamos pra cima, galera! Olá, muito boa tarde pra você de casa, você que tava acompanhando a bancada democrática com o Leopoldo Siqueira, com esse vagabundo do Magelo. Ô, Magelo, que... não, não é, ele tá aqui um subritante, vai, tchau, Magelo, tira o Magelo daqui, gente! Ah, eu não consigo fazer o programa desse jeito, tudo bem? Obrigado pela sua audiência, você de casa, você que tá comigo aqui na TV Alterosa, muito obrigado pela sua audiência. E ó, fica ligado, tem muita informação pra você, muita coisa, inclusive você no YouTube. A partir de agora, olha aí o QR Code pra você me acompanhar aqui no YouTube. Alterosa, alerta nesta quinta-feira pra todo o estado, tem nada de serrote, tem nada de serrote. É comigo, aqui na TV Alterosa sempre, jogando pra cima, galera! Não é isso não, meu filho! Ninguém me chama pra um tiragosto, né? Só que você... Não é isso não, meu filho! Vou de novo, hein? Jogando pra cima, galera! Serrote! Eu vou embora. Serrote! Não! Vou te dar mais uma chance, hein, Tiago, pra não ser justa a causa, que eu já vou te pegar no final do programa. Jogando pra cima! Serrote! Gente, tá chovendo muito em Minas Gerais, hein? A chuva tá... Olha a chuva. Isso é a chuva, não. Isso é o Tiago fazendo besteira lá dentro. A chuva, gente! Eu vou até pedir, viu, Pérego de Souza, daqui a pouquinho a nossa janela, pra ver como é que tá o tempo em Belo Horizonte. Mas as imagens que vêm de várias partes do estado, as imagens que estão chegando de vários cantos de Minas Gerais.